Você vai continuar me respondendo, sua malcriada? Me mata, por favor. Isso é pra que você aprenda, pra você ver quem manda aqui. Agora levanta daí e vai lavar os pratos, porque depois de lavar os pratos você vai pra escola. Isso é inútil. Anda, se mexa, você não viu o que eu falei? Sim, mamãe. Não me chame de mamãe, eu não sou a sua mãe. Escuta aqui, pirralha, você só vai me chamar de mamãe quando seu pai estiver aqui. Caso contrário, não. Você tá me entendendo? Eu já volto, hein? Essa criança nojenta, mal educada, não ensinaram os bons modos para ela. Se ele acha que eu vou continuar cuidando dessa pirralha, tá muito enganado. Papai, quando você vai vir me buscar? Eu não tô aguentando mais ficar nesse lugar. Oh, Deus. Traz meu papai de volta, por favor. Oi, Jorinha. O que você tá fazendo aqui sozinha, meu amor? Por que você tá prestinha? Hã? Conversa com a Pro. Eu tava te procurando. Não tá acontecendo nada, professora. Você tem certeza que não tá acontecendo nada? Sim. Mas você tá muito estranha, você tá quietinha, não tá mais brincando com seus amiguinhos, tá desatenta. Conversa com a Pro. Você tem certeza? Você não tá mentindo pra mim, não, né? Não. Não tá acontecendo nada comigo. Pode acreditar. Eu estou bem. Tá bom. A Pro vai confiar em você, tá bom? Vai colocar um beijinho em você. Meu Deus, Júlia. O que é isso? O que que tá acontecendo com você? Você tá bem? Meu Deus. O que que aconteceu com você, filha? Quem fez isso com você? Conta pra Pro. Pelo amor de Deus. Quem que fez isso com você? Eu tô tentando com a minha prima, aí eu caí, machuquei. Opa, agora eu só vou no banheiro, senão vai tocar o sinal. Tá bom? Tem algo errado acontecendo com essa menina. Eu tô tentando com essa menina. Ai, ai. Tô esgotada. Fui no shopping, fiz a unha. Comprei coisas pra mim, fiz o cabelo. E você, só inútil? Fez o que pra mim comer? Eu não sei fazer comida. Sou idiota. Onde está a minha comida? Só imprestável. Eu não sei cozinhar. Isso não é problema meu. Eu tô com fome. Você tem que arrumar um jeito de fazer alguma coisa pra mim comer. Você acha que eu já nasci sabendo cozinhar? Não. Eu aprendi. Você tá achando o quê? Que eu sou sua empregada? Perdão, senhora. É porque eu não sei mesmo cozinhar. Escuta aqui, garota. Você tá achando que eu sou sua mãe? Que eu vou cuidar de você? Você está muito enganada. A próxima vez que eu chegar em casa e a comida não estiver pronta na mesa pra mim comer, eu vou te dar uma surra que você nunca mais vai esquecer. Você tá me entendendo? Espero que você tenha entendido. Agora vai lavar a roupa, sua pirralha. Some da minha frente. Essa casa, toda suja. Ninguém me ajuda. Oi, Andréia. Desculpa, eu não atendi antes. Estava fazendo compra. Como você tá? Ah, que bom. Aqui tá mais ou menos. Mas daqui a pouco vai ficar melhor. Roberto? Ah, ele tá em uma viagem a trabalho. Deixa essa pirralha da filha dele comigo pra me tomar conta delas. Mas logo vou achar uma maneira de acabar com tudo isso. É. Ela tem que viver com a mãe dela. Não comigo. Ficar me dando trabalho. Não aguento mais. O pai dela acha que eu sou o quê? Sou madrasta. Eu não sou a mãe dela. Ah, então tá bom, amiga. Mais tarde eu te ligo. Vou provar as roupas que eu comprei agora, tá? Beijo. Oi, Julinha. Como você tá hoje? Eu tô bem, pô. É? Sim. Tô te achando meio atristinha ainda. Você tá estranha. É estranha eu ficar sem meu pai e minha mãe. E aonde estão seus pais? Minha mãe, ela tá morando em outra cidade. E meu pai, ele tá viajando. Mas, Julinha, você tá morando com quem, então? Eu tô morando com a minha madrasta. Julinha, a Pro vai te fazer uma pergunta. E eu preciso que você seja sincera comigo, tá bom? Esses machucados aqui, ó. Foi somado. Ela acha que fez com você? Sim, pô. Foi sim. E por que que naquele dia que eu te perguntei e você não me contou? É porque ela me ameaçou. Meu pai disse que ela é uma boa pessoa. Mas, se eu contar, ele não vai acreditar. Fica tranquila, viu, meu amor? Eu vou te proteger. Ela não vai mais machucar você, não, tá? Ó. Vamos fazer um combinado. Tá. Só que você tem que fazer tudo direitinho. Que eu ia explicar pra você, tá bom? Tá bom. Alô? Oi. Oi, senhora Alberto. Tudo bem? É o senhor que é o pai da Júlia, né? Alô? Oi. Isso, sou eu mesmo. Mas com quem eu falo? Eu sou a Ellen. Eu sou a professora da sua filha. Como vai, dona Ellen? Aconteceu alguma coisa com a minha filha? Sim. Na verdade, aconteceu sim. Algo muito grave com a sua filha. Eu preciso que o senhor retorne à cidade. É verdade? Não é possível. Eu estou trabalhando, eu estou fora da cidade. Eu estou muito longe. Não vai ter como eu voltar agora. Senhor Alberto, eu preciso que você entenda que é para a segurança e o bem-estar da sua filha. Eu não estou entendendo. A minha filha está aos cuidados da madrasta dela. E ela considera a minha filha como filha dela também. Ah. Agora eu entendo porque sua filha não contou nada, né? Olha, senhor Alberto, se você não quiser que aconteça alguma tragédia, algo grave com a sua filha, eu peço que o senhor venha o mais rápido possível para cá. Tenha um bom dia. Não, não, não. Espera aí, dona Ellen. Dona Ellen. Desligou. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Nossa, que bagunça. Olha isso. Não aguento mais tanta bagunça. E você? Por que você não arrumou toda essa bagunça aqui? Desculpe, senhora. Eu estou estudando. É porque eu tenho que fazer a lição de casa para entregar amanhã. A limpeza dessa casa é mais importante do que essa lição aqui. O seu pai pode chegar a qualquer momento e vai encontrar a casa assim, suja. E quer saber? Vai limpar essa casa. Eu quero ela bem brilhante e limpa. Eu não vou fazer. O que você falou? O que eu não sei fazer. Eu não sou sua empregada. Ah, não vai, sua malcriada. Vou te dar uma surra que você vai ver. Você jamais vai esquecer a surra que eu vou te dar. Mamãe, por favor, me solta. Agora você vai ver. Sonia, o que você pensa que está fazendo? Não encosta um dedo na minha filha. Ela me bate muito. Eu não quero mais ficar sozinha com ela. Meu amor, o que você faz aqui? Eu achei que você só chegaria na próxima semana. Deixa, filha. Eu nunca mais vou deixar você sozinha com ela. Mas, meu amor, eu posso explicar. Professora Ellen, leva a Julinha com você, por favor. Não, não. Meu amor, isso é um mal entendido. Eu jamais faria algo assim. Mal entendido? Eu vi na hora que você ia bater na minha filha. Para de mentir. Você acha que eu não vi os hematomas no braço da Júlia? E eu achando que você seria com uma mãe pra ela. Eu nunca disse isso. Eu achei que iríamos ser felizes sozinhos, eu e você. Eu nunca disse que eu ia ser a mãe dela. E outra, você me prometeu. Você falou que eu e você iríamos ter os nossos próprios filhos. Eu nunca te prometi isso. Só na sua cabeça que eu deixaria a minha filha por você. Graças a Deus, eu me dei conta da cobra cascavel que é você. Por favor, Alberto. Eu te amo. Você não pode me deixar por causa dessa menina inútil. Acontece que essa menina inútil é minha filha. Eu jamais deixaria ela por você. Por ninguém. Por favor, Alberto. Ela tá acima de tudo. Eu te amo. Ama nada. Se você me amasse de verdade, você amaria ela primeiro. Você é uma pessoa desequilibrada. Você precisa de tratamento. Por favor, meu amor. Não fala essas coisas. Por favor. Você vai pra cadeia. E é pra lá que eu vou te levar. Não, não. Por favor, não. Vem. Vem. Você vai vir sim. Por favor, não. Vai. Não. Por favor. Por favor.